O que é isso? O que é isso? Eu falei que o jogo ia dar merda O que é isso? Aqui, 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 não me deixa matar não Tá deitado Tá deitado, tá deitado Ah, levei três, cubagem, levei três Hehe Ah, levei três, cubagem, levei três Hehe Ah, levei três Eu já sabia que isso ia acontecer. Vai tomar no cu, meu irmão.